Olá amigos, eu sou o delegado Mário Mello, professor aqui do Jus 21, e vim bater um papo com você a respeito das medidas assecuratórias esculpidas no nosso ordenamento processual penal. O que seriam essas medidas assecuratórias disponibilizadas no nosso Código de Processo Penal? Para que servem? Que finalidade tem? E primeiramente eu quero dizer a vocês que as medidas assecuratórias são medidas cautelares de natureza patrimonial. Medidas cautelares. O que seriam medidas cautelares? Medidas cautelares são medidas de caráter instrumental voltadas à proteção do processo ou à proteção do provimento jurisdicional. A gente tem uma medida cautelar de natureza pessoal, por exemplo, que é uma medida que todos têm conhecimento, que é a prisão preventiva. Ou seja, a gente quer que o processo chegue até o final sem nenhuma intercorrência. Que as testemunhas digam a verdade, que o investigado colabore, não ameace ninguém, que ele compareça todas as vezes que ele seja chamado. Que ao final, se houver uma condenação contra si, que ele pague o débito que ele tenha com a sociedade. Ou seja, se por acaso houver indícios de que o investigado ou acusado, ele vá fugir do distrito da culpa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai solicitar uma medida cautelar, ou seja, uma medida de caráter instrumental voltada a quê? A prisão dele. Ou seja, um dos fundamentos para a prisão preventiva é a aplicação da lei penal. indícios da autoria, prova da materialidade e requisitos que indiquem que ele vá fugir, que a lei penal não será aplicada. Quer que o ordenamento diz? Aplicador do direito peça uma prisão preventiva. E aí o juiz vai analisar, deferir ou não. Ou seja, medida cautelar tem essa característica, de natureza instrumental. Medida cautelar de natureza pessoal, dei o exemplo, prisão preventiva. E a medida cautelar de natureza patrimonial? É aquela que não vai sobre a pessoa, mas sim sobre a coisa, sobre o bem, sobre a réis, tá? Medida cautelar de natureza real também. Quais são as medidas cautelares de natureza real que nós temos esculpidos no nosso Código de Processo Penal? Nós temos três. Nós temos a medida de sequestro, nós temos a medida de hipoteca e nós temos a medida de arresto, tá? E aí, Mário, qual a diferença? Primeiramente, a diferença entre o sequestro e a hipoteca e o arresto é basicamente o seguinte. No sequestro, aquele bem, aquela coisa, foi adquirido com produtos ilícitos, com valores ilícitos. Aquele bem, há indicativos de que aquele bem é de origem ilícita, ou seja, ele foi adquirido pelo investigado ou pelo acusado com o proveito do crime, ou o provento do crime. O sequestro, ele pode se dar tanto para bens imóveis quanto para bens imóveis. Por sua vez, na hipoteca e no arresto, o bem, ele faz parte do patrimônio do acusado, mas ele não foi adquirido com o bem ilícito, com o proveito do crime. Não, ele foi adquirido de maneira lícita. Mas aí nós vamos assegurar o quê? Que a vítima, por exemplo, seja indenizada, que as despesas processuais sejam custeadas. Então, a finalidade das medidas assecuratórias, primeiro, sequestro, tá? Asegurar o ressarcimento à união pela prática do ilícito, ou ressarcimento à vítima, e o pagamento das despesas processuais. Hipoteca e arresto, a mesma coisa. Ressarcimento à vítima pelo cometimento do ilícito, ou despesas processuais, dentre outros. A diferença deles é que no sequestro, os bens foram adquiridos de maneira ilícita, e hipoteca e arresto, os bens foram adquiridos de maneira lícita, tá, pessoal? Lembrando também o seguinte, na medida de sequestro, tá, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos sequestrar valores, bens, imóveis, dentre outros. Proveito da infração, ô Mário. Beleza, entendi. Mas como é que eu identifico o proveito da infração? Basicamente o seguinte, eu sou um traficante de drogas, eu ganho muito dinheiro com a venda de entorpecente, e com esse valor oferido pela prática do ilícito, eu compro carro, eu compro casa, eu compro joias, ou seja, eu mantenho uma vida financeira totalmente incompatível com minha capacidade ilícita econômica. E aí, o que é que o Código de Processo Penal diz? Olha, delegado de polícia, você pode representar, Ministério Público ofendido, você pode requerer, e o juiz vai decidir sequestrar esses valores e esses bens. A partir do sequestro desses valores e desses bens, o Estado vai ser ressacido. Ao final, se você for condenado, você vai perder essa casa, perder esse imóvel, perder esses valores nas contas bancárias, dentre outros. Então, medidas assecuratórias, dá uma lida lá no Código de Processo Penal, medida de sequestro, de hipoteca e de arresto, dentre outros. Se você gostou aqui da nossa dica, vem para o Jus 21, contrata aqui os nossos cursos, professores excelentes, capacitados, que vivenciam o que ensinam. Na prática, tá certo? A gente vive na prática o que a gente ensina. Então, vem para o Jus 21. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.